Estou tão bem com você Sem você eu não posso mais viver Estou tão bem com você A única coisa que eu tenho a te dizer Que sem você eu não posso mais viver Pois não há ouro que eu não venha perder Vem ficar comigo Estou tão bem com você A única coisa que eu tenho a te dizer Que sem você eu não posso mais viver Pois não há ouro que eu não venha perder Vem ficar comigo Nosso amor é novo Eles falam também sabem que eu não ouço Vou dizer a todos Minha nova tá mais pera no aeroporto Eu vou fly com a wife Nossa vibe é só o mar Eu sou fan do olhar Mesmo sem ela no ar Fresh nevar no meu heart E voamos pra lua Não podemos mais voltar mesmo que ataque e ajuda Porque estou tão bem com você Que eu tenho a te dizer Não posso mais viver Pois não há ouro que eu não venha perder Vem ficar comigo Estou tão bem com você A única coisa que eu tenho a te dizer Que sem você eu não posso mais viver Pois não há ouro que eu não venha perder Vem ficar comigo Não posso mais viver